Eu quero que a gente tenha uma palavra, pode ficar com a lei, pessoal, com a lei, para o que eu estou. Eu estava aqui dentro, eu falo de São Paulo, e eu venho para a casa, e até a dia, tem muito, para as minhas gerais, eu não vi. Lá, a gente estava com os filhos de São José, aqui, como é isso, eu te lembro de uma coisa, que o Senhor Jesus, que eu te peço muito, Jesus, São José, Nossa Senhora, os nossos padrões, são os três, agradeço a todos vocês, seus famílias, seus familiares, todos de nossa saúde, todo mundo, todo mundo de nossa saúde, e muito bem, seus filhos, dá-lhe muito obrigado. Vamos dar uma salvação, a palavra. A nossa vez, a senhora quer falar, a nossa felicidade de Jesus, ele vai anunciar, o que é esse? Vamos dar uma salvação, tá? Opa! 4.004, antes de um dos 10 dias, pensava essa ilusão com a vida de Deus a minha, foi assinada uma lei, para todo mundo se alistar, o povo daquele lado, todos tinham que apresentar, obedecendo a Elevina, ninguém podia faltar, São José, Nossa Senhora, se apresentaram também, obedecendo a Elevina, não podia faltar ninguém, São José, Nossa Senhora, se apresentaram também, o povo era demais, com soberania me trouxe, procurava todas as hospedagens em um lugar que não achou, um cantinho da manjedoura no lugar que não gostou, 25 de dezembro. A portada do céu abriu, na finesse do vestia, o anjo da glória civil, o hino celestial para Jesus distribuiu. Por nosso Criador, nosso mundo foi eternizado, pois nós falecemos o nosso Jesus amado, nem podia Deus nascer em um palácio dourado, nasceu o pobre Deus inimigo, para salvá-lo dos pecados. Era meia-noite em ponto, sem faltar nenhum segundo, havia os anjos cantando, bem sonoro e bem profundo, esse momento foi nascido o Cristo criador do mundo. Havia no nome dos pastores, com seu recuento pastorano, ficou muito admirado que ouviu os anjos cantando, isso era a grande festa que no céu estava ficando. Quando ouviu o galo cantar, o mundo estremeceu, foi uma coisa milagrosa que fez o mundo se deu, ouviu o galo cantar, dizendo Jesus nasceu. Disse um anjo da notícia, vem comigo do além, hoje tem paz na terra que nasceu para nosso bem, numa simples manjedoura, numa cidade de Belém. Uma estrela consciente, parece que ela dizia, fica toda em nossa frente, que eu vou fazer varia, como basta em Belém, ver o filho de Maria. Como fosse com a fonte, transpassada pela seite, quem não leva uma flor, leva um raminho verde. Esse é o externo preto, que hoje mesmo a receita, chegaram na manjedoura, já vi o Jesus deitado, em volta de um anjo muito bem agasalhado, seus pais teve alegria, com o pervado ali no lado. Chegaram e cumprimentaram, São José e Cristi Maria, com flores na minha unidade, Jesus tudo se cobria, e para o filho de tanto, o inocente sorria. Nunca teve uma manga, como o dele decidia, o vento prava tanto, parece que ele dizia, só um dia do futuro, que Jesus obedicia. Nos passos ao almoorente, em grupo e grupo de filia, cantando alegre e contente, fazendo grande alegria, realizou o fim da festa, deixando o mundo em alegria. Nesse tempo que ele em baixo, morava no oriente, quando souberam da notícia, marcharam alegre e contente, uma estrela divina seguia eles na frente. Passaram em Jerusalém, esses três homens bondosos, eram eles homens muito ricos, muito ricos religiosos. Não sabia que o rei Herói tinha um sentado a todos. Passaram o rei Herói, contaram os tantos vestidos, sabendo que foi nascido nossos cordeiros divinos, vamos visitar seus pais e adorar seus filhos. O herói desse tempo, que estava em toda a Judéia, o poder de Deus em mim, não atrapalhava suas ideias, procurou no nascimento, do lado da Galileia. Só quem não ficou contente com essa tanta notícia, foi um rumo do Herói, cheio de inveja e malícia, não sabia que Jesus era o Senhor da Justiça. O Herói não dormiu, o resto da madrugada, essa notícia há muito tempo, que ela é parrada, eu acabo com ela toda na ponta da minha espada. Mesmo a rei Herói do dia, tornar-se o que contente, a mesma estrela divina seguia-lhes na frente. Foi até onde estava Jesus o menino inocente. Chegaram na manjedoura, e Jesus cumprimentaram, com amor à excelência eles se ajoelharam, um hino tão lindo, mais uma hora cantaram. Quanto tem o céu de alto, quanto tem o mar de fundo, já fiz minha salação, Cristo nosso, esse mundo. Nesta hora tão sagrada, o ensino desse caminho, nesta hora abençoada, os anjos de qualquer fim, nesta hora abençoada, nesta hora aconteceu, a portada do céu abriu, a estrela do céu desceu, nesta hora tão bonita, o sino do céu bateu, a estrela encostou no rei, seu reflete ofereceu, um reflete na estrela, a portela se perdeu, ela fez a gravação, aqueles anjos respondeu, na frente do terreiro, aqueles anjos apareceu, e um abraço na bandeira, que me ouve o braço de Deus, quando ouvir meus concorreram, com a minha terra tremeu, ouvindo aquela voz, o inimigo, o afeito nasceu, o capitão me dá um ciência, afeito devido meu, viva os três reis santos em Jesus, o menino Deus! Viva! Aplausos 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 Quando eles vão para a casa, vai fazer o agradecimento, e a despedida, e a paiva lá, que veio, a companheira, que veio, a companheira, então, neste momento, vamos dar uma bala de bala, e vamos dar uma bala de bala. Aplausos Aplausos Amém. 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 Amém.